Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal que mostra uma calmaria no mundo Bitcoin. A gente está observando agora um equilíbrio muito grande na rede e isso normalmente indica que a seguir vai vir muita volatilidade. E não se esqueça, é claro, do like do professor. Veja só pessoal, o volume essa semana subiu 9%, chegou na casa de 29 bilhões de dólares, mas ainda está num patamar muito baixo do que eu estou esperando para essa bull run. Estou imaginando na casa de 100 a 200 bilhões de dólares de volume diário, então ainda está muito tímido, uma calmaria muito esquisita, tá certo galera? E aqui eu mostro para vocês a zona de suporte e resistência. A gente ainda continua tendo como resistência maior a casa de 70 mil dólares e lá na casa dos 56 mil o nosso último suporte. Então estamos presos aqui durante um bom tempo e não duvido nada a gente fechar o mês de agosto preso dentro dessa onda aí, tá bem? Como que está a saúde da rede? A saúde da rede está apontando para a gente um grande equilíbrio. O que a gente está observando no número de transações, por exemplo, ele está em alta. Então eu tenho quatro indicadores que eu acompanho para ver a saúde da rede. Dois estão apontando para cima, dois estão apontando para baixo, mostrando exatamente o equilíbrio da rede. E quando isso acontece, indica que nós vamos ter uma volatilidade muito grande nos próximos dias, tanto para baixo quanto para cima. Então a gente pode ter picos de queda e de subida rápidos aí, tá certo pessoal? Para limpar o mercado de futuros, é isso que estou imaginando que vai acontecer. Fiquem muito atentos para não perder dinheiro no mercado aí, tá bem? Então nós temos aí o número de transações, por exemplo, subiu de 620 mil para 728 mil. Então nós tivemos uma subida aí de 17% na rede. Quando a gente observa os endereços ativos, eles caíram. Então a gente tem aí, da semana passada, saindo de 684 mil para 668 mil, uma queda de 2%. O número de novos endereços, o pessoal novo chegando na rede também vem subindo, tá vendo? Eu tenho mostrado para vocês que ela vem subindo timidamente aí, mas está subindo. Só que essa semana especificamente, tá vendo? Nós tivemos uma queda aí, nós chegamos em 307 mil carteiras sendo abertas diariamente. Agora está em 299 mil, uma queda de 3% aí, mostrando que o mercado está dúbio. E quando a gente olha os mineradores em busca dos seus bitcoins, eles aí, nós tivemos então, na última semana, uma pequena subida. Então a gente estava na casa de 635 hexahashes por segundo, agora nós estamos em 641, uma subida aí mais ou menos de 1,1%. Então o que a gente está observando quando a gente vê isso? A gente vê então que o mercado está dividido e nós estamos observando então um ponto de equilíbrio e esses pontos de equilíbrio não duram muito tempo, certo pessoal? Principalmente no mercado volátil igual o mercado do bitcoin. Quando a gente olha a reserva de bitcoins nas exchanges, voltou a cair bastante novamente. Veja que nós estávamos na semana com 2.680.000 bitcoins, chegou numa reserva mínima de 2.633.000. Então a gente vê aí que caíram praticamente 47.000 bitcoins saíram das exchanges. Então isso é bastante interessante, vou até olhar a resolução mais próxima aqui para ver se é isso mesmo. Então é isso mesmo, está vendo pessoal? Está na casa de 2.633.000, está vendo? Agora uma pequena subida, 635.000. Mas, obviamente, o que a gente está observando é que está faltando bitcoin no mercado. A gente tinha o fantasma da Mt. Gox, só que a Mt. Gox já colocou todos os bitcoins que eles tinham no mercado. Eu acho que agora eles estão só com 25% da reserva que eles estão. Então isso já é mais um fantasma que nos abandonou, o fantasma da Mt. Gox, está bem? Quando eu olho os indicadores, eles também estão apontando para uma zona neutra, está vendo? Aqui a gente olhando o Nipple e olha aí quanto que está o perfil entre os que estão em lucro e os que estão em perda. Então a gente não está numa zona de super venda, que seria quando fica laranja, está vendo? E também não está numa zona de compra quando está na zona verde, principalmente se pega azul, que é a melhor época em quatro anos para você comprar bitcoin. Nós estamos mais ou menos numa zona neutra aqui, o meu povo apontando agora na casa de 0,48, 0,5. Então não está nem um e nem zero, está bem exatamente no meio do caminho. Quando a gente olha o MVRV ratio, a razão entre o preço de mercado e o preço realizado, ele também está no meio do caminho. Ele não está numa zona vermelha, que seria uma zona boa para vender, também não está numa zona verde, que seria uma zona boa para comprar. Ele está exatamente no meio do caminho. Obviamente não vai ficar aqui por muito tempo, apesar que quando você olha no passado, e aqui por exemplo, agosto antes, no dia também aconteceu algo similar. A gente também vê coisas similares acontecendo na outra corrida, está vendo? Uma época meio, numa zona intermediária. Quando a gente olha da última bull run também de 2021, de 2020 para 2021, a gente também vê a mesma coisa que a gente vê em 2016 para 2017. Vê aqui também, o que você tem aqui para agosto, você vai ver mais ou menos uma região nessa casa, de 0,8, 0,7, 0,9, que é mais ou menos o que nós estamos agora. Então, não está nem numa região onde a gente está bom para vender, que seria em torno de 3,8, 4. Não está numa região de compra também, que seria em torno de 1. Ele está bem no meio do caminho, 1,9, bem exatamente no meio. E como eu disse para vocês, obviamente isso não vai se sustentar por muito tempo. Então, vai ter muita volatilidade com essas características que o mercado tomou forma. Então, meus amigos, eu vim falando para vocês nos últimos vídeos, falando que era para comprar e realmente vocês viram que o preço veio subindo. Só que agora nós entramos nessa zona neutra, é uma zona difícil para o mercado. Alta volatilidade, quem trabalha com futuros tende a sofrer nos próximos dias, porque nós vamos ter pico de baixa, pico de alta rápido, a volatilidade sobe e desce muito rápido. Então, tome muito cuidado aí, coloquem os seus tops aí para não perderem muito dinheiro para o mercado, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana. Espero que vocês tenham uma ótima semana e bons trades! E aí E aí E aí E aí